A CIDADE NO BRASIL 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 A CELEBRAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por exemplo, se esta palavra aqui, queremos mudar o tipo de letra, vamos na parte de aqui e escolhemos o tipo de letra que nós deseamos. Na parte de aqui está o tamanho, podem mudar o tamanho. Na parte de aqui é para que a letra se faça negrinha. Na parte de aqui é para que se faça cruzada. Podemos fazer um subrayado. Tambien podemos fazer o que é insertar o que é imágenes. Para ello nos vamos á herramienta insertar e buscamos onde dicen imágenes prediseñadas. Vamos a insertar imágenes. Aqui nos aparecerá. Aqui ponemos lo que queremos buscar. Alguna palabra. Aqui apareceu. Podemos arrastrarla e se copiará en nuestra hoja de Word. Podemos hacerlo grande, arrastrando con el mouse grande. Hacerlo pequeño. Igual que esta imágenes tambien tiene propiedades para editar. Podemos ir a inicio. Podemos centrar. Ven. Ven. Podemos alinearlo hacia la derecha e izquierda. Derecha. Izquierda. 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 Ya. Ahora lo que es esta parte de aqui del texto también podemos darle color. Y... 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 Bueno y eso seria lo básico de guardar. Y para guardar nos vamos aqui a la parte de la mitad. Podemos hacerlo de dos maneras. Ir a archivo y guardarlo. Se ven como estoy haciendo? Si. Y ahí ponemos el nombre del archivo que queramos guardar. Y lo pongamos en el texto y lo ponemos en aceptar y se nos guarda el documento. O podemos ir a la parte de aqui de la herramienta de aqui. Y poner en donde esta el link que nos sale de la manera mas rapida. Damos ahi y se nos va a guardar automaticamente. Bueno eso seria lo básico en si de lo que deberian conocer acerca de Word. Y... En continuacion mi compañero que va a seguirles explicando las demás herramientas de que tiene una... El paquete de Microsoft. Y ahora... Ese de ahi es la... Cámbiale el tipo de letra. Si. Si. Debes seleccionarlo. Si. Ya. Te vienes a la puerta de aqui. Y le cambias el tipo de letra que tiene. Uy si. Y si quieres ponerle negrito y vas a ponerle negrito. Igualmente. Tienes que seleccionar la palabra. Y luego aplicar cada uno de esos formatos. Ponerle negrito. Cucuido. 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 Y seleccionas el color que tienes. Cucuido. Ve? Das click. Bom, eu vou ensinar outra ferramenta que é necessária, já que vocês são filhos e estão na escola. É a pintura. Você tem utilizado a pintura? Sim. E a ver, o que você pode dizer para que serve? Para pintura. Já, muito bem. Já aqui nós vamos ao que é a pintura do início. Para pintar tudo. Sim. E vamos a pintura. Sim. Como esta é uma nova versão, talvez da que já han visto, nos vamos a iniciar. Acérquense. Nos vamos a iniciar, não é certo? Aqui se pode fazer diferentes formas de que vocês quiserem, não é certo? Se han utilizado? Sim. Escogemos o círculo e o insertamos. O tamanho que nós queremos. Podemos ir no início. E aqui o podemos pintar. Se han visto este que é o relleno de color. Ou também podemos ver que é como uma cubeta com pintura. Se han visto? Sim. Sim. E o pintamos. Assim também podemos escolher qualquer papel que vocês quiserem, não? Não. 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 o que é o borrador, digamos que não gostamos dessa linha, e a borramos. Só arrastramos o que é o borrador e automáticamente se vai borrando. É como se estivesse usando um borrador normal, só que na pantalla podemos, digamos aqui, com a ferramenta selecionar, cogemos tudo. E só com a tecla suprimir, que a ven aqui, se borra todo. E vamos a ver outras herramientas. Tambien aqui para hacer texto, podemos escribir cualquier cosa que ustedes quieran. Pongamos capacitación. E aí, já se ve dicho que o texto. Hay pinceles, miren aqui hay pinceles. Si ven que, si han visto los diferentes tipos de pinceles existen, unos finitos, unos mas gruesitos. Miren aqui tambien hay crayón. Podemos hacer como un crayón, si ven? Muy parecido a un crayón. Miren aqui hay otro tipo de pincel, miren hay unas plumas, un pincel mas grueso, un lápiz de color, un marcador. Y ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Si ven que es muy parecido a un marcador? Si. Podemos insertar nuevas formas. Y si quieren de otro color solo lo escogen. Y vamos a seguir trabajando. Si ven como se cambia? Es muy fácil. A ver quien quiere ayudarme a hacer alguna herramienta. Algo aqui. Algun voluntario? A ver venga. Solo deslizas tu dedo y aqui si ves el cursor. A ver es difícil. A ver si no es difícil. Que vas? A ver si no es difícil. Tus cuerduras casi cuerdas. Yo lo decidivo, a ver una cosa. Aquí. Lo dejo que la bolita. Esta no tengo. En la grisita. Ya inicia. E aí está a ferramenta de pincel para insertar o que você quiser, forma. E aí está a ferramenta de pincel para insertar o que você quiser. Aí passa dessa, aqui, e não trata, como você perde essa coisa, só o que você consegue. E na minha aí? Aqui nas dimensões, você pode mudar a tamanho. Eu vou mudar de color. Tudoembê assim. Como estão os filhos? Bom, como já falaram Leonardo, Priscilio e Angie, vamos seguir com a temática da capacitação. Agora me toca a mim responder o que é Multimedia, dar a conhecer o que é Multimedia. Bom, Multimedia especificamente, ou como se conhece, serve para poder dar, ou para poder escuchar música, para poder ver vídeos, enfim. Então vamos a explicar como podemos fazer isto. Se podem vir um pouco para cá para poder explicar. Bom, o ícone de Multimedia. O que é que é que é? Este é o ícone de Multimedia. Para poder ver as partes completas, nos vai aparecer esta de aqui, não é verdade? Então se nós não sabemos onde está a música, ponemos aqui, há uma opção onde diz ir à biblioteca. Le damos click e aqui nos vai aparecer onde nós temos a música. Em este caso, já há algumas músicas selecionadas. Me aparece vídeo, me aparece imagens. Em Multimedia também serve para poder ver imagens. Para poder ver televisión, em caso de ter internet. En fin, bom, então vamos a ir os dientes. Em Multimedia nós também podemos arrastrar a música e que se possa reproducir. Em este caso, vamos ver onde está a música. Bom, aqui, nós encontramos uma música onde vamos poder colocar qualquer música. Como este de aqui, mire, cogemos, arrastramos e la ponemos aqui. E automáticamente se nos vai reproducir. É uma forma. Agora... Agora... Agora vamos para poder ver... Também vídeos se podem ver aqui, não é verdade? Então vamos e selecionamos um vídeo. Em este caso eu tenho aqui, onde dizem películas. Vamos dar um doble click e vai aparecer o vídeo. E temos... E temos... E temos as partes... As partes onde... Donde se pode fazer... O que nos brindam Multimedia, em este caso é a reproducir o vídeo. É o que nos serve. ou seja, são várias as vantagens que me apresentam multimédia em este caso também me abre uma imagem que é uma imagem multimédia e me permite também abrir uma imagem como são opções básicas que me apresentam multimédia e para nós é uma maneira muito simples de utilizar no caso, se dão conta que fazendo o doble clic temos a tela completa aí em este momento se desaparecerá e aí queda toda a pantalla e podemos ver como se estivesse em uma televisão normal não sei se tem alguma dúvida para poder explicar bom, temos chegado ao fim da capacitação queremos ver se tem alguma pergunta para poder despejar a ver, qualquer um de vocês para que nos possa ajudar a despejar qualquer inquietude com a menina, a ver se é que te deu tudo o que se deu o dia de hoje ou tem alguma dúvida para poder despejar neste momento se entendiu tudo? tem alguma dúvida para poder despejar neste momento? não? não tenho dúvida, estou insegura em que parte está insegura? em que parte está insegura para poder despejar neste momento? em que parte está insegura para poder despejar neste momento? que é que... que é que? que é a música? em que parte está insegura para poder despejar neste momento? que é o reproductor de multimédia? que é o reproductor de multimédia? em que parte está insegura para poder despejar neste momento? em que parte está insegura para poder despejar neste momento? em que parte está insegura para poder despejar neste momento? em que parte está insegura? em que parte da? Bjarna, o bem, ela vai aparecer nesta momento para que port E já saiu. Aí ele dizem música, ele dizem música. Aqui ele tem uma mão, basicamente. Mais abaixo. Mais abaixo. Essa é a minha imagem. Aí. E aí, dê click. E aí, dê click. Isso assim? Sim. E aí, assim funciona a multimédia. Para reproduzir música e para poder reproduzir vídeos. E imagens também. Segura despejada. E aí, dê click. Bom, chico. Muito obrigada por sua atenção. Por sua compreensão e por nos atendido bastante aqui durante o transcurso desta capacitación. Espero que lhe tenha servido de muito. E muito conhecimento tenha sido. da minha companheira Priscila, da minha companheira Andres, da companheira Angie. Angie. E a minha pessoa que me chamou Leonardo. Espero que lhe tenha servido de muito a intervenção de cada um de nós. E que lhe mantenha este conhecimento porque vão ser muito útiles para... Não sei internet. Internet. Ah, claro mesmo. Estas são as laptops. Para poder finalizar um pouquinho. As laptops se conectam via internet. Por via, assim, vemos que em esta casa há uma conexão via Wi-Fi. Podemos conectarnos. Wi-Fi, que é o que é Wi-Fi? Wi-Fi. Wi-Fi é uma rede inalâmbrica. Uma rede inalâmbrica. Que pode contener internet. Por exemplo, podemos ver esta parte de aqui. Não há rede disponível. Podemos ver. Se que querem poder acertar, podemos dizer que não há rede disponível. Não há conexões disponíveis. Por tanto, não podemos acceder a internet. Se que tivéssemos uma rede disponível por aqui, cerca, talvez a detecte. Por exemplo, aqui abaixo há uma rede que diz CNT Valores ou internet Moreno. Mas essas redes, por exemplo, por o normal, sempre têm contrasseñas ou alguma outra coisa que interrompe a entrar na internet. Por o normal, sim, entram na internet. E, bom, alguma outra inquietude? Pode me saber? E se que... Bom, podem tomar assento já. E se que... Alguna outra inquietude? Bom, então, eu posso dizer que... Me despido. Bom, nós agradecemos muito a sua pequena atenção. E nada mais. Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns da rede informática. Tchau! Eu também. Eu também quero cola. Por quê? Você já tinha um vaso de cola e um pão? Sim? Eu também quero cola. Por quê? Por quê? Por quê? Você já tinha um vaso de cola e um pão? Sim? Mãe! Eu também quero cola. Você quer lear cola? Sim, um pouquinho. Por quê? Porque essa é a câmera. Os bloopers, assim... Bloopers. Jajaja. Delicioso. Eu também quero dormir. Você quer tomarり carne. O que eu tenho... Eu também quero comer. Eu tenho um... Vou pegar aqui quelle que eu vou comer... É a minha? Eu tenho umalingsquenas. É, a sua produção? Para limita these? Sim, ou um espena. Eu tenho uma criança para comer apenas para a c out. Não, eu tenho agora esse pra ir nomoron para comer nada. Agora é um muito bom mesmo.